Salvações interneticas! De acordo com o nome, acho que tudo de nós é doido. Bom gente, como vocês puderam ver aqui no título do vídeo, hoje a gente vai fazer um desafio. Estamos aqui em dois times, eu, Fabiola e a Arielle é o time 1, Thiale, John e Cacá é o time 2. E é a revanche do desafio que estava lá no canal da Arielle e Thiale. Passem lá no Coisinha de Menino, Coisinha de Mulher, vai estar aqui embaixo o link para vocês irem lá. Vejam lá quem foi que ganhou, quem foi que não ganhou e agora a gente vai para a Revolução, que está quente pra caramba. Vamos ver o que vai dar. Vamos lá! Então vai ser essa brincadeira, que é o Quem Sou Eu. Então é o seguinte, a gente pensou no nome de uma pessoa, um personagem ou uma personalidade e eles vão tentar adivinhar, fazer perguntas de sim ou não e a gente também, se tivesse assim, vamos lá, correndo. Vamos começar agora, com eles essa brincadeira. Vamos lá, deixa eu mostrar lá. Gente nervoso, foi o João que escolheu. Pode ser um juiz, pode ser um advogado, pode ser um autor de uma universidade. Pronto, já viram? Vamos lá. Eu não ia pegar tão pesada como você ia escolher um autor. É homem? Não. É mulher então. É artista? Não. Não. É personagem? Não. É cantor? Não. É advogada? Ator é artista, cantor é artista. É advogada? Não. Não. Escritora? Não. É youtuber? Não. 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 Não é ser isso não? Ele é quem? A gente tem que achar agora aonde ela está, né? É artista? Artista empolga tudo, né? É artista empolga tudo, né? Não. Não. É pintor? Não. É uma mulher. É desempregado? Não. É política? Não. É desenho? Não. É desenho? Não. Não é nada então, né? É uma bola. Não. É uma mulher. Sim. Mulher. É uma mulher. É uma mulher. Não é que não é youtube, não é cantora, não é... É moreno? É. 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 Ela tem uma profissão, sim ou não? Sim, sim. É uma profissão. Não é nada. Você não é cantor, não é artista, não é? É blogueira. Não. Não. Não é blogueira, não é youtuber. É cantora? Não. Não é artista nenhum. É uma profissão, é? Ela tem uma profissão. Não, mas o nome que vocês escreveram é uma profissão que o professor... Não, não, não. Ela tem um nome. Ah. Jesus. A pessoa tem um nome e tem uma profissão. Não é cantora. É animal de estimação? Não. Não. É a Kate. É a Kate. Melhor que vocês, é uma pessoa, gente. É uma pessoa. É uma pessoa. Sim, mas é uma pessoa que não faz nada na vida. Faz nada. Ah, vocês estão acertados ainda. Ela é Big Brother. Não. 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 Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? É morena. É morena. É velha. É velha. Não, não. Não. É morena e é morena. Vocês estão esquecendo? É da Paraíba? Não. Vocês estão esquecendo de profissão, viu? De profissão. É jornalista? Sim. Ah, melhorou. É jornalista. Morena, jornalista. Morena, jornalista. Tem filhos? Não. Eu acho. Morena, jornalista. É do SBT? Não. É da Globo? Sim. Morena, jornalista. Já fez Fantástico? Não. Não. Morena, jornalista. É da Globo. Hoje ela apresenta o programa? Não. Já fez Telejornal? Faz. Tem cabelo curto? Poxa, e como é que faz? Se ela não apresenta o programa? Apresentadora é uma coisa. Participar do Telejornal é uma coisa. Ela tem cabelo curto? Não. Ela tem cabelo black? Tem. Ela é do tempo? Ela é do tempo? É. AHHHH! ACHU! Se não nos afirou, acaba a sacrificar? Maria Mas é dani! Olha, todo aqui é... ...quando tensque градusそれでは agora queκε. Esse aqui é o nosso, vamos lá, o resto do vídeo é assim, vocês estavam ignorando os jornalistas, se não fosse ela, vocês iam ter uma pergunta, e é porque eu ajudei, eu disse não, vamos lá, vamos conversar, primeiramente, é homem? Sim, é homem, é artista, é artista, não, não, é um personagem, não, não, apresentador, não, é um político, não, é um jornalista, não, agora vocês não sofreram, a gente sofreu, mas tem que entrar toda uma pessoa, toda uma pessoa, toda uma pessoa, mas não vai se enrolar do negócio aí não, viu, vai ser certo, não, não é político, não é jornalista, não é apresentador, é homem, já disse que é, ele tem profissão? Tem, 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 muito, nossa, como o Tiago ficou de profunda, hein, gente, o Tiago está dando pra vocês, mas conheço importante na sociedade, olha aí, tem, é famoso, muito, muito, muito famoso, muito, muito famoso, é blogueiro? Não, é professor? Não, é médico? Não, estou adorando isso, eu estou adorando isso, não, eu estou até assim, não, é psicólogo? Não, calma a planta? Eu estou perdendo quase, mas não está certo. Aparece na televisão? Sim. Mas não apresenta vírus? Não. Repórter? Não, não foi por si, não era. Ele mora aqui em Rua Pesce Secret? Não. Mora longe? Não se calma. Mora fora do Brasil? Sim. Ai que maldade, mas mora Se mora ou não mora Passar um tempinho e não mora É de verdade ou é de mentira? É de verdade Ela existe? Existe a possibilidade de encontrá-la no meio da rua? Não, não, não A gente pode dar a liga? Não, 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 aí eles vão matar os de medo Ele descobriu uma coisinha Se eu estiver andando na rua Eu tenho chance de encontrar ele Ele é feliz Ele é, como é que eu posso dizer Tangível Não Não é um ser humano Sabe o que é tangível? Tangível é a possibilidade de tocar Então ele já morreu Sim Ok, já morreu Por isso que mora no Brasil, mora bem longe Então vamos lá Ele cantava Não 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 é Eu sou cristã Não, não vai sair do vídeo 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 Eu sou cristã Eu sou cristã Michael Jackson Não Ele cantava Não É brasileiro? Sim Ok Paulista? Eu acho que sim Eu acho que sim Ele morreu há mais de 100 anos Não Dez anos Morreu há mais de 10 anos Ou há menos Morreu há mais de 10 anos Mais de 10 anos Mais Ah, é Era esportista Sim Era piloto Sim Aíton Senna Bom gente, é isso Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Dá um like E se você não gostou Dá um like também E continua acompanhando O canal das meninas Vai ter aqui embaixo Pra vocês curtirem E acompanharem lá Tá bom? Um grande beijo pra vocês E tchau 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 Tchau